Música 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 Eu gosto de um disco de beber um pouquinho, um barco e um cegado Nasci do baixo desejo contar o meu desejo melhor que eu seja mais Música 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 Com o meu acordeado e morir A chão só me ensinava Eu sou do treino, do trigo Olha bem, cantar comigo Brilhando-me e nada Eu gosto muito triste Por ler o rio Com o mar no cegu Mas se não mais sonhas Ao mar, eu sei se tem algum desejo amado Daño, eu sei se tem algum desejo amado